Olá pessoal, muito boa noite a todos, 23 horas e 11 minutos, 11 e 11, para ser bem exato, número interessante, só tem um, esse número, 11 e 11 da noite, deste domingo, dia 10 de março. E estou aqui no aeroporto de Guarulhos, acabei de chegar de Curitiba, onde participei ontem no encontro do Partido Novo, aliás, muito obrigado ao Lucas, ao presidente, pelo diretório, a Indiária, a Amália, as nossas vereadoras, pelo convite, saí de lá muito motivado, estive no painel com o Deltan Dallagnol e o Thiago Pavinato, fantástico painel, a gente vai postar em breve a íntegra dele para quem não pôde assistir em Curitiba, mas como eu dizia, vim de Curitiba até Guarulhos e daqui vou a Washington, via Miami, pegando o voo, agora, em seguida, a gente já começa a embarcar, embarcar, perdão, e lá na cidade de Washington, na capital dos Estados Unidos, teremos encontros importantíssimos, tanto no Congresso americano, com o deputado Chris Smith, que é um lutador dos direitos humanos há décadas, e outros parlamentares, um deles com os quais intermediei a agenda, o deputado John Molinar, esse do estado do Michigan, o anterior estado de Nova Jersey, e também encontros em institutos, por exemplo, Heritage Foundation, e estamos pendentes também de a agenda, que deve acontecer também no queiro nesse dia. Então, nós estamos indo a despeito de uma manobra que muitos de vocês já sabem, aconteceu na Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano, um deputado democrata, McGovern, ele puxou o fio da tomada, para traduzir o que se diz em inglês, pull the plug, ele decidiu jogar pelos ares o convite para a audiência pública, que seria organizada dentro do Congresso Nacional, mas apesar da audiência ter sido cancelada, nós permanecemos como convidados deputados, deputados por esse livro, numa coletiva de imprensa, e vamos tratar nesta coletiva de imprensa também, de levar ao mundo o conhecimento do que está acontecendo hoje no Brasil em matéria de violações aos direitos humanos, censura, perseguição política, prisões ilegais, bloqueios de contas bancárias de pessoas sem prerrogativa de foro e sem devido processo legal, enfim, tudo o que nós já estamos no Brasil acostumados a saber, infelizmente, mas o mundo ainda precisa saber melhor. Então, nós nos vemos em Washington, eu vou fazer essa live rápida, até porque o impacto já começa em seguida, esse que é o meu gol, já tem gente fazendo fila aí, pelo que eu estou percebendo pela tela, para entrar no avião em seguida, mas eu queria deixar para todos vocês, é o Felipe Camosato, nosso deputado estadual do Rio Grande do Sul, um abraço para ele, deixar para todos vocês essa notícia de que já estou aqui, prestes a embarcar. Quero ainda fazer um registro que eu acho muito importante e, mais do que importante, muito justo. Nosso colega deputado Gustavo Gayer, que lidera essa missão, merece os parabéns por toda a organização. São vários parlamentares, a última contagem que a gente teve foi de 18, haveria mais se a reunião na comissão tivesse sido mantida, inclusive muitos senadores iriam juntos, o senador Eduardo Girão estava liderando pelo Senado da República, mas por motivos óbvios, com a reunião na comissão cancelada e a iminência da aprovação no Senado da PEC contra a liberação das drogas, fazer mais sentido que os senadores ficassem e que nós, deputados, mantivéssemos a viagem, não todos os que estavam previstos inicialmente, mas pelo menos uma parte, porque precisamos estar lá nessa coletiva de imprensa, precisamos estar lá para falar com mais parlamentares, precisamos estar lá para fazer visitas a entidades. E além do reconhecimento que eu precisei e fiz, precisei fazer e fiz ao Gustavo Gayer, quero também fazer o reconhecimento aqui ao Paulo Figueiredo, o jornalista Paulo Figueiredo, que assim como outros, está hoje nos Estados Unidos, na verdade, exilado, não consegue sequer voltar ao Brasil porque não tem passaporte, pois está retido pelo Alexandre de Moraes, é mais um perseguido político dessa etapa da nossa triste vida política brasileira e ele também está à frente da organização dos eventos de que nós participaremos nos Estados Unidos. Muito obrigado a todos por me acompanharem, vamos fazer atualizações constantes aqui, os nossos stories, transmissões ao vivo, vídeos para tratar desse tema fundamental para o mundo, que é contar o que está acontecendo no Brasil. E repito, Chris Smith é um cara fantástico, esse deputado com quem nós vamos nos encontrar, ele já sofreu, inclusive, retaliações da própria China, que vocês sabem, um país comunista, autoritário, por ter ousado desafiar a ditadura chinesa. também fez uma série de impulsões políticas em outros países, a Síria, enfim, eu aqui se fosse falar do currículo todo dele, ia ser muito longa essa live, o importante é que ele está dando atenção para o Brasil e era disso que nós precisávamos nesse momento, alguém no congresso americano que nos ouvisse para que a gente levasse ao mundo que está acontecendo e que, se no Brasil não querem nos ouvir mais ou fazem toda dificuldade, que o constrangimento internacional faça com que aqueles que estão abusando da sua autoridade, do seu poder, acordem de uma vez por toda e deixem de fazer. E, para concluir, também estamos trabalhando para que, depois de instaladas as comissões, a Câmara dos Deputados seja instalada também a CPI do abuso de autoridade o quanto antes. Estamos contando com isso, temos as assinaturas, temos o fato determinado do prazo para funcionamento, não há motivo mais para que ela não seja instalada. e espero que, se não nessa semana, na próxima, nós tenhamos essa instalação também. Meu amigo Janker Zimmer aí, meu nome, um abraço também, um abraço de bom. Abraço a todos, uma excelente noite, ótima semana para quem assiste. Isso aqui de manhã já tem gente dormindo, no domingo à noite, um excelente dia e uma ótima semana a todos os que acompanharam essa live, aos que vão acompanhar depois que ela postar nas redes. Abraço, valeu, muito obrigado. Vamos em frente, conte comigo, não vamos desistir do Brasil, pelo contrário. Esse tipo de iniciativa só aumenta a nossa certeza de que vamos estar no caminho certo e vamos deparar o mundo em tudo o que está acontecendo nas redes. Valeu, pessoal! Obrigado!